Isaac Newton nasceu em 4 de janeiro de 1643, em uma pequena aldeia da Inglaterra chamada Wolstorp. O pai de Isaac faleceu 3 meses antes de seu nascimento, deixando a sua mãe viúva. Isaac nasceu prematuro, e sua sobrevivência foi considerada um milagre. Diziam que ele era tão pequeno que caberia em uma caneca de cerveja. Quando Isaac tinha 3 anos, sua mãe se casou novamente e foi morar com o novo marido, deixando-o sob os cuidados de sua avó materna. Por conta disso, Isaac odiava seu padrasto e guardava rancor de sua mãe. Inclusive, ele fez uma lista dos pecados que cometeu na juventude. Entre eles estava, ameaçar meu pai e minha mãe de queimar eles e a casa deles. Em 1643, o padrasto de Isaac morreu e sua mãe ficou viúva pela segunda vez. Em 1655, aos 12 anos, começou a estudar na The King School, em Grunton, uma instituição de ensino renomada, focada principalmente no estudo do latim e do grego. Newton era um aluno mediano que inicialmente não se destacava, no entanto, já demonstrava uma inclinação para a inovação, construindo modelos de moinhos de vento e até mesmo um relógio solar. Durante seu tempo em Grunton, ele também desenvolveu um interesse por matemática e astronomia, embora esses assuntos não fossem o foco principal de sua educação na época. Ainda hoje, nessa escola, é possível ver a assinatura feita pelo próprio Newton no parapeito de uma janela. Em 1659, agora com 16 anos, ele foi retirado da escola e teve que retornar para sua cidade natal. Isso aconteceu porque sua mãe queria que ele administrasse a fazenda da família, um trabalho que ele simplesmente detestava. O tio dele reconheceu o seu potencial e o encorajou a se preparar para a universidade. Então, em 1660, Newton retornou à escola, mostrando um progresso notável como aluno. No ano seguinte, foi aceito no Trinity College, da Universidade de Cambridge. Estudou três anos como um subsisar, uma categoria na qual ele pagava por seus estudos, prestando serviços para outros estudantes. Durante esses três anos, Newton não tinha um currículo específico de estudos. Naquela época, o sistema educacional era muito diferente do que conhecemos hoje. Não existia um currículo fixo ou padronizado. Em vez disso, os estudantes eram encorajados a explorar uma variedade de temas e a buscar o conhecimento por conta própria. O Trinity College era claramente inclinado à filosofia de Aristóteles. Mas em apenas dois anos, Newton já havia rejeitado muito dos princípios aristotélicos. Ele escreveu em seu caderno, Platão e Aristóteles são meus amigos, mas meu melhor amigo é a verdade. Por sua própria iniciativa, começou a ler e a anotar os trabalhos de Francis Bacon, de René Descartes e de outros cientistas. Em 1664, com 21 anos, recebeu uma bolsa de estudos, que lhe permitia estudar sem a necessidade de prestar serviços, além de garantir mais quatro anos de estudos. Em 1655, recebeu um diploma de bacharel em artes. Naquela época, um bacharel em artes era alguém que havia estudado uma variedade de tópicos, como matemática, filosofia, história, entre outros. Logo depois que Newton recebeu o diploma, a universidade teve que fechar por conta da epidemia de peste bubônica, forçando ele a voltar para sua casa em Wall Street. Ainda nesse ano, ele descobriu o teorema binomial generalizado, que é muito usado na matemática. O ano seguinte ficou conhecido como o ano milagroso, onde Newton, com apenas 23 anos, realizou inúmeras descobertas. Na matemática, ele desenvolveu o método de fluxões, que no futuro seria conhecido como cálculo infinitesimal. Esse método permitia calcular a taxa de mudança de uma quantidade variável. Vou te dar um exemplo. Imagine que você está dirigindo um carro. Você começa a acelerar, mas a velocidade não aumenta de uma vez. Ela vai aumentando aos poucos. O cálculo infinitesimal permite calcular essa taxa de mudança, ou seja, o quanto a velocidade está aumentando a cada momento. Agora imagine que você quer saber a distância que percorreu. Se você sabe a velocidade a cada momento, pode somar todas essas pequenas velocidades e descobrir a distância total. Isso também é feito com o cálculo infinitesimal. Esses são apenas dois exemplos, mas o cálculo infinitesimal é usado em muitas áreas da ciência. No campo da ótica, Newton realizou uma grande descoberta. Em um quarto escuro, ele fez uma pequena abertura na parede, por onde passava um feixe de luz solar. Quando essa luz passava por um prisma, surgiam várias outras cores, semelhante a um arco-íris. Newton concluiu que a luz branca do Sol era, na verdade, composta por várias cores e que o prisma tinha a capacidade de separá-las. Para provar sua teoria, ele realizou um segundo experimento. Após decompor a luz branca com um prisma, ele usou um segundo prisma invertido para recombinar as cores, obtendo novamente a luz branca original. Esse experimento foi crucial para confirmar que as cores individuais, quando combinadas, formavam a luz branca. A descoberta mais importante feita por Newton foi a gravitação universal. A lei da gravitação universal descreve a força de atração entre dois objetos devido à sua massa. Em termos simples, essa lei afirma que quanto maior a massa dos objetos, e quanto mais próximos estiverem um do outro, maior será a força de atração entre eles. Essa explicação ajuda a entender por que os planetas orbitam ao redor do Sol e por que a Lua orbita ao redor da Terra. Conta a história que ele teria sido inspirado a formular a lei da gravitação após ser atingido por uma maçã na cabeça. Provavelmente, a maçã não caiu na cabeça dele, mas o próprio Newton costumava dizer que se inspirou a formular sua teoria ao observar a queda de uma maçã. Newton fez tudo isso em um único ano. No entanto, ele não divulgou suas descobertas por um bom tempo, com medo de alguém roubar ou criticar suas ideias. Em 1667, quando a faculdade voltou a funcionar, ele foi eleito membro do Trinity College, obtendo uma posição de destaque na comunidade acadêmica. Em 1668, usando seu conhecimento sobre a luz, ele observou que todos os telescópios refratores sofriam com a dispersão da luz, conhecida como aberração cromática. Esse efeito cria um borrão colorido ao redor dos objetos, o que atrapalha as observações dos astrônomos. Para resolver esse problema, Newton construiu um telescópio usando espelhos ao invés de lentes. O primeiro protótipo tinha apenas 8 centímetros de comprimento, e gerava uma imagem mais clara e ampliada. Esse se tornou o primeiro telescópio do tipo refletor, hoje conhecido como Telescópio Newtoniano. Em 1669, Isaac Barrow renunciou ao cargo de professor lucasiano de matemática em favor de Newton. Esse cargo proporcionou a Newton um salário fixo, prestígio e muitas oportunidades. Em 1671, agora com 28 anos, Newton finalmente concluiu o seu trabalho sobre o método de fluxões, que falamos anteriormente. No entanto, esse trabalho só foi publicado em 1736, nove anos depois da morte de Newton. Em 1672, tornou-se membro da Sociedade Real, graças à invenção do telescópio refletor e de suas descobertas sobre a luz. O interesse da Sociedade Real encorajou Newton a publicar suas anotações sobre ótica, que mais tarde seriam expandidas para a obra Optics. No entanto, quando ele publicou suas anotações, foi criticado pelo físico Robert Rock. Newton ficou tão ofendido que se retirou do debate público por um bom tempo, e só voltou a publicar seus trabalhos de ótica em 1704, após a morte de Rock. Em 1675, publicou o trabalho Hipótese da Luz. Na época, a maioria dos cientistas defendiam a ideia de que a luz se propagava como uma onda. No entanto, nessa obra, Newton propôs que a luz era composta de partículas, que ele chamou de corpúsculos. Hoje em dia, a ciência diz que a luz se comporta como partícula e como onda, o que é chamado de dualidade onda-partícula. Em 1684, Newton recebeu a importante visita de Edmond Halley. Nessa visita, eles discutiram o movimento das órbitas dos planetas, que não eram perfeitamente elípticas, como previsto pelas leis do movimento de Kepler, mas sofriam pequenas perturbações. Newton voltou-se para essas questões e publicou suas anotações de moto corporum, nesse mesmo ano. E em 1687, terminou um texto mais fundamentado, o Principia. O Principia Matemática é uma das obras mais importantes da história. O Principia introduziu as três leis fundamentais do movimento, que são a base da mecânica clássica, conhecidas como as três leis de Newton. A primeira lei afirma que um objeto em repouso tende a permanecer em repouso, e um objeto em movimento tende a continuar em movimento com a mesma velocidade e na mesma direção, a menos que seja atuado por uma força externa. Por exemplo, uma bola de futebol ficará parada no campo até que um jogador a chute. Da mesma forma, a bola continuará rolando após o chute, até que a fricção com o gramado e a resistência do ar a façam parar. A segunda lei afirma que a força resultante aplicada a um objeto é igual à massa do objeto multiplicada pela sua aceleração. Imagine que você está empurrando um carrinho de compras vazio, com pouca massa, e um carrinho de compras cheio, com muita massa. Se você aplicar a mesma quantidade de força para empurrar ambos os carrinhos, você notará que o carrinho vazio será mais fácil de mover, terá uma maior aceleração, em comparação com o carrinho cheio. Isso ocorre porque, de acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração é diretamente proporcional à força aplicada, e inversamente proporcional à massa do objeto. A terceira lei afirma que, para toda a ação, há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Por exemplo, quando um foguete queima seu combustível, ele libera gases quentes e de alta pressão na parte de trás do foguete. Essa expulsão dos gases para trás exerce uma força sobre o foguete, impulsionando-o para frente. No princípio à matemática, Newton também apresentou e formalizou a sua lei da gravitação universal, que falamos anteriormente. Além disso, também desenvolveu as leis básicas do movimento em fluidos, contribuindo para o estudo da hidrodinâmica. Entre 1689 e 1701, Newton foi membro do parlamento da Inglaterra, mas segundo alguns relatos, a única coisa que ele fez foi reclamar de uma janela aberta durante o inverno. Em 1693, agora com 50 anos, ele enfrentou um período difícil, no qual lutou contra a depressão, insônia e aparentemente sofreu um colapso nervoso. Em 1696, foi nomeado guardião da Casa da Moeda. Três anos depois, ele foi promovido a mestre da Casa da Moeda, cargo que ocupou até a sua morte. Durante esse tempo, ele desempenhou um papel importante na reforma do sistema monetário britânico, e se envolveu diretamente na luta contra a falsificação de dinheiro, conduzindo entrevistas com criminosos e informantes. Em 1699, membros da sociedade real acusaram o cientista alemão Gottfried Wilhelm Leibniz de plagiar o trabalho de Newton sobre o cálculo infinitesimal. Isso aconteceu porque tanto Newton quanto Leibniz desenvolveram os fundamentos do cálculo de forma independente. Newton começou a formular suas ideias no final dos anos 1660, mas não as publicou imediatamente. Leibniz começou a trabalhar no cálculo por volta de 1674, e publicou seu primeiro artigo em 1684, antes de Newton publicar o seu trabalho. Isso levou a uma acirrada disputa sobre quem deveria receber o crédito pela invenção. A controvérsia se intensificou porque os métodos de Leibniz foram amplamente adotados na Europa, enquanto a comunidade científica britânica apoiava Newton. A disputa não foi apenas científica, mas também política, refletindo as tensões da época entre Inglaterra e o continente europeu. Apesar da rivalidade, hoje é reconhecido que ambos contribuíram para o desenvolvimento do cálculo. Em 1704, Isaac publica a obra Optics, onde ele reformula e publica oficialmente suas descobertas sobre a luz. Em 1705, a rainha Anne da Inglaterra deu a Newton o título de cavaleiro durante uma visita real ao Trinity College. Em 1707, ele publica a obra Aritmética Universalis, onde apresenta inovações importantes, como a introdução de álgebra simbólica, a teoria das séries infinitas e métodos para a resolução de equações algébricas. Isaac Newton morreu dormindo em Londres em 20 de março de 1727, e seu corpo foi enterrado na abadia de Westminster. Isaac nunca se casou, e muitos acreditam que ele morreu virgem. A sua herança acabou ficando para seus parentes mais próximos. Após sua morte, o cabelo dele foi examinado e descobriu-se que continha mercúrio, provavelmente resultante de suas atividades alquímicas. Newton passou uma boa parte de sua vida envolvido com a alquimia e procurando pela pedra filosofal. Da cerca de 10 milhões de palavras escritas em seus trabalhos, cerca de 1 milhão é sobre alquimia. Além da alquimia, Newton esteve muito envolvido com a teologia. Ele dedicou tempo significativo ao estudo da Bíblia e dos pais da igreja primitiva, escrevendo críticas e interpretando profecias. Está aparecendo aí na tela as obras, descobertas e invenções publicadas antes e depois da morte de Newton. Então é isso, pessoal. Eu sinceramente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, inscreva-se em nosso canal e se possível torne-se um membro, isso vai me ajudar demais. Obrigado por ter sido até aqui, e até a próxima.